Olá, bem-vindos ao canal Mundo Caleidoscópio. Hoje eu trouxe para vocês estas flores de chita. Olha que gracinha e é super fácil de fazer. Então, vamos para o passo a passo. Eu fiz essas três e vou fazer mais uma para vocês verem como que é o passo a passo. Bem, vocês vão precisar de três círculos de chita. Eu vou usar essa medida aqui da xícara de chá que tem 10 cm de diâmetro. Vou cortar três círculos. Você pode usar esse arame encapado, que é um arame já próprio para fazer flor. Eu vou cortar aqui em torno de 20 cm. Ou você pode usar um outro tipo de cabinho, tá bom? Pode ser de bambu, de artesanato. Aqui eu já vou deixar feita uma curva aqui para facilitar depois na hora de fazer o miolinho e também não escapar, tá bom? Uma curva. Bem, agora eu vou cortar os três círculos. Acompanhe. Se você tiver esta fita floral, ajuda bastante, tá? Então, eu coloco a xícara aqui. Venho com a caneta. E marco o contorno aqui. Faço três, tá? Super fácil. Em 10, 15 minutinhos você faz uma flor. Lindo, né? O tecido de chita é maravilhoso. Agora eu vou fazer as outras duas e continuamos. Agora eu vou fazer um furinho aqui no meio. Vou dobrar assim, olha. Vou fazer um furinho nos três círculos, bem pequenininho, tá? Não pode ficar muito aberto, não. É só para passar o cabinho. Você vai precisar da cola quente, tá? Esqueci de falar no começo, mas precisa. Acho que é a melhor opção aqui para esse artesanato. Então, vamos deixar aqui. Bom, a primeira etapa é fazer uma dobra aqui e colocar dois pingos de cola. Um aqui e um aqui. Um pouquinho acima do furinho. Como se fosse dois olhinhos aqui, tá? Dois olhinhos. Então, vamos fazer essa parte agora. Deixa eu fazer desse lado que já tem uma dobra aqui do tecido. Fica mais fácil. Mais ou menos aqui e mais ou menos aqui. Gente, cuidado para não se queimar, porque a cola quente é terrível. Dobra aí. O direito vai ficar para dentro mesmo, tá? Então, faz uma pressãozinha aqui, depois que a cola já está um pouquinho mais fria. Agora, você vai virar ao contrário. Vai fazer tipo esse trevinho aqui, ó. E vai colocar a cola ali dentro. Exatamente desse jeito. Também nas duas beiradinhas. E muito cuidado também para não se queimar. Dependendo da quantidade, você leva uma boa queimada aí de cola. Certo? Fica desse jeito, olha. O avesso para fora, o direito lá dentro. Aí, eu venho com o cabinho e coloco ali dentro. Tá larguinho, não faz mal. Deixa assim, ó. Agora, você vem com o próximo tecido. Deixa eu tirar, que pegou um pouquinho de cola nele. Mas, não faz mal. Eu vou usar cola nele também. Agora, ele vem nesse sentido, tá? Com o direito para cima. Coloca a cola... Eu vou colocar a cola aqui nos cantinhos, olha. Vou fazer esses dois primeiro. Deixa meio curvadinho assim, olha. Para ficar mais abertinho, que fica mais bonito. Encosta o tecido aí. Agora, vem fazer as outras duas. Vamos fazer uma de cada vez, né? Que é mais fácil. Agora, tem essa aqui. Colocar a cola aqui, ó. E aí, você encosta o tecido. E aí, vai já dando o formato da florzinha, tá? Tá larguinho, não tem problema, tá? Depois, a gente vai prender aqui. Olha só que graça que vai ficando, né? Aí, ajeitando com a cola. Agora, vem essa etapa final. Esse avesso... Não, esse avesso vai ficar aqui, ó. Vai ficar o direito aqui. Fica mais bonito, tá? Então, o que eu vou fazer? E tem que ser meio rápido. Vou passar bastante cola. Aqui, raiando, como se fosse raios de sol. E já vou passar rapidinho aqui no furinho. E vou descer e vou colocar aqui. E vou dar uma modeladinha aqui. Olha só que gracinha. Perfeito, né? Deu tudo certo. Era isso que eu queria. Agora, eu vou passar a fita floral ali. Ela tem um pouquinho de cola, mas não confie muito, porque não cola. Coloca a sua cola ali. Tem as queimadas, né? Que a gente leva. Aí, você dá uma segurada aqui, ó. Então, prendida aí no tecido. Começa a contornar aqui com a fitinha. Pra fazer o cálice floral aqui, ó. Tá? Fica lindo. Pode dar bastante voltinha aqui. Depois, volta pra fazer melhor. Eu vou voltar lá. Pra dar um acabamento melhor aqui. Vou cortar um pouquinho da fita, que fica melhor também. Agora, passo mais um pouquinho de cola. Novamente, coloco ali, bem na base da florzinha. E vou girando. Agora sim, olha. Começa o giro. Pode reforçar bem ali, que fica um cálice mais... Gorduchinho, mas bonito. Perfeito. Perfeito. Olha só que graça. Agora, é só descer. Pra finalizar. Fiz algumas com a fitinha verde. Mas, essa estou fazendo com a fitinha marrom. Porque a minha fitinha verde acabou. Mas, fica bonito também. Agora, finalizo. Corto a fita. E já vou fazer uma pequena limpeza. Daquela cola quente que fica. Aqueles resíduos. Aqueles fios de cola quente. E também, vou cortar algumas linhas que ficaram. Se você quiser passar na chama do gás. Tem que ser muito rápido rodando. Não pode parar um segundo. Porque, senão, você vai queimar o tecido. Tá bom? Agora sim, ficou legal. O que vocês acharam? Gostaram aqui do resultado? Espero que sim. Olha só. Ficou perfeita, né? Gosto muito desse tipo de florzinha. Mesmo as festas juninas estando comprometidas. Você pode fazer uma decoração para a sua casa. Sua família. Aí está o resultado final. As flores ficaram desse jeito. É um passo a passo fácil. Prático. O acabamento do lado oposto. Elas são muito graciosas. E enfeitam bastante. O tecido de chita faz parte da cultura popular brasileira. Então, aproveitem esse material. Esse tecido para fazer esses artesanatos. Ela pode ser usada em diversos tipos de trabalho. Em almofadas, tapetes, bolsinhas. Fica muito lindo, né? Outros tipos de enfeite. Então, esse é o meu trabalho e meu projeto aqui para o canal hoje. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem um like. Compartilhem o vídeo. E também ativem o sininho para receber as notificações. Uma outra dica, já que estamos no mês de maio de 2021. O mês das mães. Que você também possa fazer um buquê e oferecer para a sua mãe. Ou para uma outra mulher. Uma outra pessoa. Que você goste. Que você ame. Que faça alguma diferença na sua vida. Tá bom? Um grande abraço. Tudo de bom. Porque a delicadeza. A gentileza. Cabe em todo lugar. O tempo todo. A qualquer hora. O tempo todo. 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 O tempo todo.